olá seja bem vindo aqui ao canal se você assistir esse vídeo gostar gostar de vídeo de plantas e gostou aqui do conteúdo se inscreva aí no canal deixe o seu comentário com seu joinha que é muito importante e ative o sininho para receber as próximas notificações está mostrando aqui um pouquinho do meu cantinho que para mim é o meu paraíso porque eu que cuido e é a melhor terapia para mim vou estar dividindo com vocês aí esse meu pequeno paraíso um pouquinho aqui tá bom espero que goste do vídeo se tiver alguma dúvida e alguma planta deixe no comentário ou lá no meu instagram também tá bom esse aqui é um camarão amarelo as minhas odotonema já estão o vento derruba muito aqui então já estão no finalzinho aflorada que cai tudo né muito atrativo aí para beija-flores tanto camarão como essa doutonema adoro essas plantas na verdade eu adoro todas as plantas né para mim é a melhor terapia e aqui tem as minhas orquídeas terrestres que é mini orquídea as oceoclades maculata tão tão floridas ó as coxonilhas também fazem a festa aqui em casa é muita planta quintal de terra então é difícil controlar a natureza vivem em harmonia né se a gente souber interagir com elas faz parte aí da bastante lagartinha que come aqui mas depois brota novamente faz parte do processo tem muita planta então não me prejudique em nada aqui é outro o doutonema também todo ano é precisa quando acaba a floração não faça poda drástica para elas voltar com mais vigor e cresce rápido muito atrativo aí para os beija-flores que é muito importante aí para a natureza né e aí 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 a pombinha ela fez o ninhozinho dela no cacto cianinha ela ia fazer o ninho lá onde que ficava lá os ninhos fizeram ninho já duas vezes lá já voltaram lá no pé de limão mas o bombeirinho tomou o cantinho dela e fez o ninhozinho lá deles também então ela veio fazer aqui na o cacto cianinha aqui é cheio de de borboletas beija-flores vem também por causa das flores que eu planto e cultivo com muito carinho e para mim é a natureza é muito especial eu tenho essa conexão com a natureza né e é muito gratificante não esqueça aí de deixar o seu like o seu comentário que é muito importante tá bom que Deus abençoe aí o seu o seu dia